Olha, eu venho aqui, tenho 66 anos, quero que quando chegar a uma urgência do hospital não diga que não me podem socorrer, porque eu já tenho mais de 65 anos. Estou aqui para a minha filha, que já está a trabalhar há uma série de anos, é professora e para o ano que vai ter que concorrer outra vez a nível nacional. E por estes meus pequeninos são dois, só aqui vem um, e na realidade não sei o que é que vai ser feito deles. É isso que me faz estar aqui na rua, que me faz na realidade demonstrar o desagrado e querer que este governo saia na realidade e caia o mais rapidamente possível. Senão ficamos quase só em ossos, como eu já estou, comer uma carne, opa, agora olha, estou velha, consequentemente doente, o que é que eu vou fazer à vida? Se fiz-me tomar outro rumo, é um desespero mesmo. Marcha contra o desemprego A gente ainda não vai amar o nosso último rumo, porque eu vou fazer tudo isso direto! N錦Y